E aí, pessoal, hoje eu vou falar do filme Em Busca de uma Nova Chance, que tem um ótimo elenco com a Susan Sarandon, que eu adoro ela, o Pierce Brosnan, e a... a Katie Mulligan, eu adoro ela, que fez Educação. Enfim, é um filme que ela faz uma adolescente e ela é apaixonada por um rapaz, que também é adolescente, e daí eles demoram um monte pra se envolver. E a família, assim, fica muito em choque quando acontece um acidente. Não tô dando spoiler, porque isso já fala ali. Então o rapaz morre. E a família fica destroçada, sendo que ele tem outro irmão, mas mesmo assim ele é um irmão que se droga, um irmão perdido, mais novo. E isso tudo gera uma coisa, assim, no filme. E a Jane... Perdão, a Katie, que ela faz o papel da Rose, ela vai na casa do cara ali, né, dos pais do cara, e fala que tem uma surpresa. Porque ela está grávida. Então, a gente tem que olhar, assim, pelo parâmetro. O filme, assim, à primeira vista não me chamou muita atenção, porque era bem chatinho, mas pelo excelente, eu dei uma chance, né? E é uma adolescente grávida de um rapaz que morreu tragicamente. Então, o filme inteiro, assim, é aquela situação tensa. A mãe do rapaz muito braba por ter acontecido isso, por que não foi ela, se ela estava junto. E o pai, não. O pai meio que estendeu a mão. E aquela coisa toda. E o rapaz, cada vez, o irmão ficava cada vez mais, assim, perdido, porque ninguém dava atenção pra ele. Então, realmente, era uma coisa bem, assim, difícil, né? Tensa. E foi acontecendo várias coisas. E até a pessoa, assim, né? A mãe da menina, todos em conjunto, ter um estado e pensar, ah, não. A gente tem que aceitar esse neto, filho do nosso filho e coisa e tal. E acontecem diversas coisas, até que o caminhoneiro que bateu neles acorda de coma e fala pra mãe do rapaz, a Susan, o que aconteceu de fato, né? Que ele estava preocupado com a Rose, ou como é que a Rose estava e coisa e tal. Então, a mãe dele teve um lápis e pensou, não, meu filho era bom, eu vou dar uma chance pra esse netinho, netinha que tá vindo, e coisa e tal. Então, é um filme, assim, muito legal de ver. É um pouco chato no começo, mas depois engrena e fica muito bom. Então, vale a pena.